Neste domingo, às 4 horas da tarde, o Esporte Clube Democrata e a Portuguesa do Rio de Janeiro se enfrentam no Mamudão. As vendas de ingressos são realizadas nas bilheterias do estádio. A tarde de sexta-feira foi de treinamento para o elenco do Esporte Clube Democrata no estádio José Mamudiabas. Toda a preparação foi afiar as garras para mais uma missão que vem por aí. A sétima rodada do Brasileirão Série D. Para os jogadores, cada partida foi e será um desafio. A gente está preparado para qualquer jogo, a gente sabe a qualidade do elenco que temos, sabemos o trabalho do professor também. Eu acho que ele já tem tudo certo para esses dois jogos importantes. Está vindo uma sequência, claro que a gente busca sempre as vitórias. Não veio nessas duas últimas partidas, mas a gente vai trabalhar para que nessa próxima, dentro de casa, com a ajuda do nosso torcedor, a gente consiga. E consiga também já engatar uma sequência de vitórias que é importante para a gente no campeonato. Na última rodada, o Esporte Clube Democrata enfrentou o time de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro. E o placar terminou de 0 a 0. Na classificação, a Pantera aparece em terceiro lugar com nove pontos, apenas atrás da Portuguesa e do Atletique. E no próximo domingo, o Clube Valadarense vai duelar contra a Portuguesa às quatro da tarde aqui no Mamudão. O técnico Paulo Chardong alinha o time e a meta é só uma, garantir a vitória para a próxima partida. Ele faz uma avaliação sobre as rodadas do Brasileirão com a atuação do Democrata. O próximo jogo agora é um jogo extremamente importante para a nossa classificação. A portuguesa já, a somatória de pontos desde a primeira parte do campeonato, é uma somatória de time que vai brigar para ser primeiro da chave. Nós temos que ter a cabeça no lugar e saber que classificam-se quatro e saber a força que nós temos para chegar entre os quatro. Passa muito pelo resultado desse próximo jogo contra a Portuguesa. Eu acho que equipes que estão ali na briga, que estão muito equilibradas, somar principalmente pontos contra a Portuguesa e o Atletique, que vem de duas vitórias consecutivas. Então, essas equipes que conseguir somar pontos, com toda certeza, no confronto direto vão se resolver. O Democrata, eu acho que está no caminho bom, mas passa por esse jogo. Os ingressos poderão ser adquiridos neste sábado de nove da manhã às seis da tarde e no domingo, a partir das nove horas da manhã, até o horário do jogo na bilheteria do estádio. Viu? Viu?